Ontem foi uma data muito especial, mas daqui a pouco eu vou revelar pra vocês o que era. Mas hoje eu tô aqui pra jogar os jogos mais famosos do Roblox nos últimos anos, desde 2016 até o ano passado, 2023. Então, já deixa seu like fantástico e vamos lá descobrir quais são eles. E o primeiro jogo que estamos aqui, diretamente de 2016, é o Desastres Naturais. Gente, eu jogava muito esse jogo em 2016, eu era viciada. Eu tô fazendo essa lista mais ou menos conforme o que eu jogava. Se você jogava essa época e era outro jogo que você jogava mais ou achava mais famoso, comente aí que eu quero saber. E, gente, agora eu vou revelar pra vocês, enquanto eu tento sobreviver aqui da inundação, o que era a data especial de ontem, dia 5. E, gente, foi o aniversário de 8 anos do canal Natasha Panda. Isso aí. Ai, meu Deus, tô tirando tudo. Meu Deus, gente, vou cair. Não, 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 não. Eu acho que eu caí pra fora, sim, gente. Nós estamos fazendo 8 anos de canal. Então, por isso que eu estou aqui jogando jogos desde 2016, que foi quando eu criei o meu canal. Então, eu tô vendo os jogos de cada ano aí, mais famoso. Então, vamos lá pro próximo jogo aqui. Bora lá, então, gente. Estamos aqui no Murder, que era o jogo mais famoso de 2017. Mas, assim, o Murder nunca teve fase ruim, porque ele sempre foi famoso pra mim, gente. Meu Deus, tá tudo de Natal. Ainda não joguei atualização de Natal. Meu Deus, vou pegar essa moedinha na taxa no server. Eu mesma, hein. Só não me mata, hein. Eu vou dar um oizinho aqui. Olha, eu tô desconfiando muito desse carinha colorido, gente. Porque, assim, eu não vi ninguém matando até agora. E ele tá ali parado. Eita, Andu. Real ou fake? Fake. Calma, se alguém morrer pra lá, é porque é o carinha colorido. Ou não, né? Pode ser alguém que tá trolando aí pra não matar. Ai, gente, pra mim é todo mundo suspeito. Eu nunca sei adivinhar que é o Murder. O povo aqui embaixo da mesa, mó tranquilo. E olha lá, aquela menina tá se enfiando ali. Muito suspeito. Ó, enfim, eu vou pegar essas merdinhas enquanto eu tô aqui de boa, né? Ai, o menino ali, ó. Gente do céu, corre. Corre. Não, ele vai acabar com a festa. Não. Cadê? Será que ele tá lá ainda? Ai, tá lá ainda, galera. Quem é o xerife, será? Gente, eu não vi o xerife, não. Calma aí, deixa eu ir lá. Dá uma olhadinha. Tadinha da careca. A careca morreu aqui. Ao mesmo tempo que eu quero ir procurar arma, eu não quero ficar perto dele, não. Ai, ele tá vindo. Ele tá vindo? Será, gente? Ou não? Acho que não. Ah, ele vai vindo sim. Ah, mas ele vai vindo sim. Eu jurei que ele não ia vindo, mas ele veio. Ai, socorro, gente. Corre. Ele não matou o xerife? Cadê? 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 Gente. Ah, ele é amigo do xerife. Mentira a questão de time, gente. Assim, não tem graça. Nossa. Ali, ó, o outro, gente. Ali, ó. Ah, não, gente. Não. Gente, eu fico muito revoltada com times. Ah, eu vou até aqui deixar porque não tem o que fazer. Se o amigo dele é o xerife, ele não vai morrer nunca. Vamos ver o próximo jogo que é de 2018. Quero saber que ano você começou a jogar Roblox. Comenta aí nos comentários que eu vou estar dando coraçãozinho. Estamos aqui em 2018 no Meep City. Gente, o quadro mais marcante de vídeos aqui do canal que eu lembro que eu fazia nessa época era cumprindo desafios no Meep City. Era muito legal. Gente, só que esse jogo aqui tá um pouco muito caótico. porque, né, eu já fiz um vídeo aqui no canal dedicado a isso que o povo tá muito estranho. É meio estranho. Me assusta um pouco. Deixa eu mostrar a escola pra vocês, caso vocês não tenham visto o outro vídeo. Mas isso aqui tá uma loucragem. Que é assim, não tem condições de jogar porque tem muito BR. Isso é um ponto bom. Porém, é só a gente... Ai, gente, é muito engraçado. Tem um povo gravando aqui. Mas o skin é muito estranho. Não é o Meep City que eu conheço, sabe, gente? Ele não era desse jeito, não. Gente, o que que é isso? Olha, aqui tá tendo uma aula, pelo menos. Se tá tudo bem aqui... Eu não faço ideia, gente. Eu não vou ficar aqui pra saber porque vai que esse povo chega a ponto uma arma pra mim, que é uma coisa bem possível que pode acontecer. Mas, gente, o Meep City não mudou muito, não. Acho que o que mudou mais foi os jogadores. Mas era um jogo que eu gostava muito de jogar e marcou muito 2018 pra mim. É claro que 2019 não podia ser outro jogo, gente, que é o Adopt Me. Nossa, o tanto que eu joguei Adopt Me em 2019, não tá escrito. Gente, olha só a minha mansão aqui. Faz tempo que eu não jogo Adopt Me. Gente, eu quero ver que eu tinha uma outra casa. Que ela era um pet shop, gente. Eu não lembro se era essa aqui. Acho que era essa aqui, ó. Acho que achei, gente. Essa aqui é uma casinha mais simples comparada àquela mansão. E, meu Deus do céu, gente. Que saudade do meu pet shop. Eu fiz vários vídeos aqui já na época, gente, fazendo pet neon e tudo mais. Sozinha, encontrei com os inscritos. E é literalmente um pet shop. Tem a Ilha dos Pets. Uh, eu não lembrava disso. O que tem na Ilha dos Pets? Gente, olha só. Um lugar secreto. Ah, é literalmente uma ilha. Enfim, vamos voltar aqui que eu quero ver o segundo andar, o que tem. Porque minha memória, gente, assim, não é das melhores, sabe? Adote recém-nascidos. Hora de dormir. Ah, meu Deus, que bonitinho. Hora de dormir. Gente, tá em inglês até porque tinha gringos que visitavam aqui. Aqui era o quartinho deles. Deixa eu colocar esse meu dragão pra dormir. Aqui também tinha o quartinho dos recém-nascidos. Gente, olha que fofura. Tudo bem coloridinho, como eu sempre gosto. E aqui é a varanda, certo? Certo. Aqui, estou na varanda. Gente, o Vodopt Me foi um dos jogos favoritos meus nessa época. Mas vamos lá ver o que temos em 2020. Eu dou três segundos pra você curtir esse vídeo e comentar agora qual é o jogo que vocês acham que era o mais famoso de 2020. Um, dois, três. Curtiu? Comentou? E é o Tower, gente. Olha, o Tower pra mim, ele compete junto com o Pig. Porque os dois eram muito famosos. Só que assim, no meu canal foi mais famoso o Tower nessa época. Então eu tô fazendo meio que assim, ai meu Deus, vamos lá tentar passar? Gente, eu acho que o Tower é o jogo mais marcante aqui do meu canal. Muita gente me conheceu por causa dos vídeos de Tower que eu fazia. Eu ainda faço, mas não com tanta frequência como em 2020. Então é um jogo que tá aqui na nossa história e retrospectiva do canal. Porque eu tô fazendo aqui esses jogos aqui de mais famosos do Roblox. Pra gente fazer uma retrospectiva também de todos os jogos que eu mais gravei, que eu mais joguei. Então vamos lá, gente, é o Pro Tower. Eu tenho seis minutos, eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá que eu estou passando aqui. Gente, vocês viram o babado da Rosalina, gente? Eu fiquei sabendo de maqueta aí. Já estou sabendo da novidade. Que ela era uma menina que jogava Tower, assim, ela era muito pro. Eu já vi os vídeos dela no TikTok. Só que não era ela que usava a conta pra passar. Era um irmão dela, alguma coisa assim, amigo. E ela postava como se fosse ela, sabe? E ela era muito conhecida por ser pró. E alguém desmascarou ela, gente. Que loucura! Enfim, vamos passar aqui. Olha, eu tô passando sem morrer, eu tô achando um milagre. Isso quer dizer, assim, quem tá vendo esse vídeo, me acompanha mais tempo, deve estar passando. Natasha, você tá passando porque você é boa. Mas não! Gente, o que que tá acontecendo? Vocês não se amam? Ultimamente, eu tô meio noob aqui, gente. É isso. Estou confessando pra vocês pela primeira vez. Mentira, não é a primeira vez não, mas... Eu estou ficando noob no Tower. É porque eu tô enferrujando, entendeu, gente? Eu tô ficando velha. Falar em ficar velha, gente? Vocês sabiam que esse ano eu faço 20 anos? Eu não sei se isso é muito legal, mas eu não queria fazer 20 anos. Eu queria ter que ir ouvir. Ai, meu Deus. Ok. É só eu entrar no Tower que começam a me vir essas loucuras, né? Vocês sabem como é que é. Loucuras da Natasha Panda. Na Natasha Panda, viajando nas ideias. Que vão passar... Gente, eu já tô na metade de o que está acontecendo. Só foi eu falar que eu morri. É, gente. Alguém jogou praga aí. E eu quero saber quem foi. Será que é você? Você que tá vendo esse vídeo que jogou praga? De olho, hein? E agora, no jogo de 2021, temos o Broken Heaven. Que desde 2021 não saiu em alta, né? Mas ele marcou 2021 porque foi quando eu comecei a gravar o ET doido nele. Ai, eu quero ver uma das casinhas daquele lugar das mansões, gente, sabe? Que raramente eu já vi todas as casas. Eu comprei o passe, mas eu não cheguei a testar todas. Eu até me esqueci. Ah, é aqui, ó. Gente, que dá pra colocar umas casas mais chiques, umas coisas maiores. O hotel eu já vi. Essa aqui eu também já vi. E essa? Essa aqui tem um helicóptero. É isso mesmo? Gente, em 2021 só teve vídeo do ET doido no Broken Heaven. Era muito legal. Então marcou bastante. Gente, eu posso andar? Eu posso andar? Gente, eu tô andando de helicóptero. Eu tenho o meu próprio helicóptero. Gente, eu não sei andar com isso aqui. Nossa, meu Deus. Eu tô afundando. É, gente. Eu não sei se isso aqui vai dar muito certo. Calma, calma. Velocidade. Ah, tá. É pra cima. É pra cima, Natasha. Ok, ok. Tô aprendendo a controlar. Gente, eu vou tentar pular ali na minha piscina. Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus. Pulei. Pulei. Nossa. Caiu o helicóptero ali dentro da piscina, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Uuuuh. Tô amando essa casa. Gente, eu não sei pra que eu tenho de mesa, né? Pra eu comer tudo o que eu quiser ali naquela mesa. Ah, aqui tem uma garagem bem grande. Vamos ver lá em cima. Gente, tem até uma academia aqui, ó. Com essa vista aqui, ó. Ficar correndo. Gente, muito chique achei essa casa. Mas, enfim, gente. Deixa eu sentar aqui no meu sopazão. Pois agora, vamos para 2022. Estamos chegando, hein? Estamos chegando perto. Então, vamos saber qual é o jogo. E o jogo de 2022 é ele, gente. O Doors. Só que assim, gente, eu morro de medo desse jogo. Eu não sou muito fã de jogo de terror, sabe? Não sou nada fã. A menina pegou a chave? Pegou. Ok, vai lá. Gente, será que ela vai abrir? Será que conta pra mim? Ah, ele contou. Ai, gente, eu tenho muito medo desse jogo. Mas vamos lá tentar jogar um pouquinho aqui só pra eu mostrar pra vocês. Enfim, eu não joguei muito esse jogo no canal. Por quê? Como eu falei, eu tenho medo, né? Ai, gente, quer ver que eu vou morrer? Menininha, me ajude. Mas eu não gravei muito. Mas é o jogo mais famoso de 2022, assim, na minha opinião. Precisa de alguma coisa aqui, gente? Pois eu tô quase indo. Ai, eu não vou se aquela menina não for comigo. Vai na frente, moça. Você tem cara de pro. Gente, se eu ver ela indo pro armário, eu simplesmente vou de atrás. Ai, moça. Tá bem que eu não tô com o som do Roblox ligado, senão eu estaria me tremendo mais ainda. Ai, é que eu sei que tem alguma coisa, gente. Eu me lembro levemente de ter me assustado nessas partes. E claro que eu não sei nada sobre esse jogo, gente. Eu sou muito nobe. Moça, o que é isso? Tem um baú? Não abre. É, gente. Eu acho que eu vou ficando por aqui nesse jogo. Eu quero ver o próximo. Não tô afim de me assustar, não, gente. Vamos pro próximo jogo. E em 2023, temos o jogo da bicicleta, gente. Na minha opinião, é um dos que mais viralizou, assim, em 2023. Então, vamos tentar jogar um pouquinho aqui sem me irritar. Sem eu passar um ódio profundo, porque eu não sei dirigir essa bicicleta. Ok, vamos lá. Gente, socorro. Olha, a pessoa não sabe nem andar em via reta. Gente, esse mapa é muito difícil. Eu tô no mapa 2, se eu não me engano. Mas eu vou tentar passar algumas fases. Mas, pelo visto, eu tenho algum problema, né? Eu tenho algum problema. Ah, ok. Consegui. Consegui. Eu espero que eu esteja indo pro lado certo, né? Ah, morri. Gente, que ódio desse jogo. Que ódio profundo deste game. Foi, foi. Passei, passei. Agora eu vou na vida louca. Porque quanto mais embalada eu tiver, melhor ficaria. Ai, gente, que ódio. Mas eu quero me arriscar. Ai, arrisquei e deu certo, gente. É isso. Coisas da vida. Gente, esse jogo aqui é um ódio. Mas é um ódio profundo. Isso aqui é mais difícil que tower, gente. Eu passo tower 10 mil vezes. Mas eu não passo isso aqui, não. É isso, gente. Talvez se eu treinar por um bom tempo, ficar me estressando aqui, talvez eu consiga, entendeu? Mas eu acho melhor não. Quero manter minha saúde mental em dia. Não vou me estressar com o jogo da bicicleta. Olha, gente, tô passando, hein? Tô passando. Olha o que tá acontecendo. Só na linha reta. Só na linha reta. Uou! Gente, quase que eu passei um monte de uma vez, mas não foi. É, agora eu perdi um embalo. Será que vai, gente? Uou! Aqui, cai. Ah, gente, desisti. Mas, pessoal, esses foram os jogos mais famosos desde 2016 até agora, que foram 8 anos. Como será que vai ser um jogo famoso desse ano, hein? Será que vai surgir um jogo novo aí? Eu não sei. Eu quero saber. Mas, pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like para andar se inscrever aqui no canal. Hoje eu vou estar com o de panda quando for comprar o Robux ou o prêmio. Então, parabéns a vocês, pois hoje é o dia dos pandinhos. Sim, hoje eu decidi que vai ser o dia dos pandinhos, que no caso foi ontem, né? Dia 5 de janeiro. Então, todo 5 de janeiro vai ser o dia dos pandinhos e aniversário do canal. Então, comenta aí, sou pandinho, se você assistiu até o final. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da Tachapanda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho